Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Olha pra vocês verem. Eu queria mostrar hoje, que eu não tinha mostrado ainda, não repare a bagunça. Eu vou começar já a limpar. Agora é 7h38 da manhã. Queria mostrar pra vocês, ó, que eu tirei a lava-louça daqui de cima da pia, porque ocupava muito espaço. Eu e meu marido colocamos ela lá fora e eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, tá aqui a lava-louça. Ela está com louça suja, acabei de colocar pra lavar. Ela fica aqui, perto do tanque, pertinho da cozinha, ó. Não dá trabalho nenhum de colocar aqui fora e nem de depois colocar lá dentro. Eu vou colocar ela pra lavar. Já. Já coloquei o sabão. Tá sujinha aqui, gente, porque a hora que eu tô colocando a louça suja, acaba caindo sujeira. Lembrando que é dessa marca. A minha lava-louça tá um pouquinho sujinha, eu vou limpar ela. Lembrando que eu tiro todo o resto de alimento que fica pra pôr a louça pra lavar, pra não danificar a máquina. Bom, pessoal, entrando aqui, quero mostrar pra vocês a bagunça. Hoje é uma segunda-feira. Como sempre, a casa amanhece sempre bagunçada, como é sempre uma baguncinha pra gente limpar, né? Acho que toda casa é assim. Sempre tem algo pra fazer. Tem uma roupa pra passar. Quarto da Bianca. Hoje não tá tão bagunçado. indo aqui pra sala. Aí temos um banheiro pra lavar. Uma sala pra arrumar, gente, olha. A minha menina sempre deixa uma cobertinha em cima do sofá, um tapete, ó, pra tirar os pelinhos branco, que é preto, ó, é ruim de limpar. Olha. Aqui o carrinho que a gente ganhou. E o quarto pra arrumar a cama. aqui o berço. Aqui é o bebê conforto, a gente ainda não colocou no... no carro. Olha. Bom, pessoal, é isso. Eu vou dar uma arrumada nessa casa. depois eu mostro pra vocês a organização final. Tá bem suja a minha casa. Suja não, bagunçada. Sempre bagunça muito. Tira uma coisa do lugar, depois não coloca. Com isso ela vai ficando bagunçada. Gente, na casa de vocês caem esses bizorrinhos. Olha lá, debaixo do irmão. Tá numa época aqui que entra um monte de bizorrinho. Vou começar aqui pela pia. Que só tem isso pra lavar. Porque eu já coloquei o resto na lava-louça. Olha, gente. Finalizei a loucinha. Limpei a pia. Limpei o fogão. A mesa. O armário. E também já passei a roupa. O ferro está aqui. Pra acabar de esfriar. Pra mim poder guardar falso o resto da casa. Mas a roupa e a louça já estão lavados. Gente, ó. Eu fiz um exame de glicemia. e me deu alteração na diabetes. Agora eu tenho que controlar. Fazer todos os dias. Quatro vezes por dia o controle. Em jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar. Eu já limpei aqui a cozinha. Já organizei tudo. Falta o restante da casa. Vou guardar agora essa roupa e terminar o resto. Pessoal, agora são nove e dezessete da manhã. E a louça acabou de lavar. Bem quente. Bem quente. Eu vou esperar esfriar um pouco. Pra guardar. Ó, pra vocês verem a tampa. Tá quente. Limpou, a tampinha abre, ó. Toda vez que lava, ela abre. Agora é só guardar. Secar e guardar. Pessoal, eu já varri aqui dentro a sala e o meu quarto. Já arrumei o sofá. Agora eu vou passar pano. Vou passar com esse mope aqui, ó. que eu já mostrei pra vocês. Eu deixo uma bacinha com água porque não cabe no balde. Agora eu vou passar pano lá a cozinha. Ainda não varri. E nem lavei o banheiro. Ainda falta o quarto da Bianca também pra varrer e passar pano. Pessoal, voltei aqui pra mostrar que já finalizei a casa que é o quarto da Bianca. Na cozinha. Lavei o banheiro. na sala. Aqui o quarto. Isso é só, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!